Forçada a ser prudente quando jovem, ela havia aprendido a ser romântica ao envelhecer. Olá, meu nome é Carol e hoje vamos falar sobre o livro Persuasão, da escritora inglesa Jane Austen. Mas antes, inscreva-se no canal se você for novo por aqui e já seja bem-vindo, ative o sininho para receber as novas atualizações e já deixe sua curtida para ajudar na divulgação desse vídeo. O livro tem como protagonista a Annie Elliot. Ela é filha do meio do Sir Walter Elliot, que é um baronete. Ele já é viúvo e apesar da idade, ele é um homem bonito e muito vaidoso. Para Sir Walter Elliot, a bênção da beleza física só perdia importância para a bênção de ser baronete. A Annie, ela tem duas irmãs. A Elizabeth, que é a preferida do pai porque ela é muito parecida com ele, porque ela tem as qualidades que ele mais admira. E tem a Mary, que junto com a Annie tem um valor menor para o pai. Mas porque Mary é casada, ela tinha, digamos, uma importância maior do que Annie. Mas Annie, cujo caráter elegante e trato gentil teriam lhe garantido um lugar de destaque em qualquer grupo dotado de real discernimento, não era ninguém nem aos olhos do pai, nem aos da irmã. Sua palavra nada valia. Seu papel era ceder sempre. Ela era apenas Annie. Mas fora a família, todos gostavam muito da Annie. Principalmente a Lady Russell, que foi quem ajudou Sir Elliot a criar as filhas depois que a mãe delas faleceu. A Annie e a Lady Russell são muito apegadas. Então que no início do livro já mostra que Sir Walter Elliot está falido. E que depois de muita discussão, conseguem convencê-lo a alugar a mansão da família, que se chama Kellynch Hall. E isso vai ajudar a cortar as despesas. E depois eles vão se mudar pra Bath, pra viver numa casa alugada, mas que ainda assim com luxo, porque pra eles eles precisam manter as aparências de que não estão falindo. Aí quem acaba alugando a casa é o Almirante Croft. E quando a Annie descobre isso, ela fica muito nervosa. Tudo porque o cunhado do Almirante Croft é o Frederick Wentworth. Ele e a Annie tiveram um relacionamento há sete anos e queriam se casar. Mas aí, porque ele não vinha de família importante e tradicional e nem tinha posses, ela foi persuadida pela família e pela Lady Russell a não se casar com ele. Ele foi embora, eles nunca mais se viram e depois disso a Annie nunca mais se interessou por ninguém. E por conta dessa mudança do Almirante e da sua esposa, ele acaba vindo pra visitar a irmã. E agora ele é o capitão Wentworth, é rico e tem uma boa posição social. E aí temos uma situação, porque a Annie já tinha decidido ficar com a Lady Russell um tempo antes de se mudar pra Bath. Mas como ali é uma localidade pequena, ela vai acabar se encontrando com o Frederick nas reuniões sociais ali, porque todo mundo se conhece. Bem, esse romance, ele não retrata uma heroína na flor da idade, na dita idade de se casar. É uma mulher que beira os 30 anos já. Que é uma coisa que não aparece nos outros livros da autora. E por isso não é incomum que alguns falem que ela esteja se referindo a ela mesma. Até porque existem outras coisas no livro que podem ser relacionadas à própria vida e à família dela. Por exemplo, a história começa se passando na zona rural da Inglaterra no início do século XIX, onde a autora passou a maior parte da vida, e depois alterna com a cidade de Bath, local onde a autora também morou depois. Tem os eventos que ela frequentava, como recitais e chás, e as pessoas com as quais ela socializava, que eram também da alta nobreza. E ainda a ascensão de dois de seus irmãos na Marinha Real, assim como os personagens do livro. Além de outras coisas. Bom, como em todos os livros, a Jane Austen critica a sociedade, sociedade essa que ela mesma frequentava. Descrevendo-a como hipócrita, elitista, preconceituosa e que vivia de aparências. Sempre usando daquele estilo irônico e sutil. E ela também fala dos casamentos de conveniência, por conta da questão da herança que só era transmitida aos homens. Sim, ela sempre menciona os privilégios que os homens tinham na sociedade daquela época. No caso da herança, o Sir Elliot só tinha filhas mulheres. Então, quando ele morresse, o que restasse dos bens dele ia para um parente mais próximo. No caso do livro, um primo distante. Então, o que se almejava era que uma de suas filhas se casasse com esse primo para que a herança ficasse na família do Sir Elliot. Mas, o que restava às mulheres é que elas precisavam de bons casamentos para sobreviver. E como Anne não tinha perspectivas de casamento porque ela já era velha, ela acabaria dependente de alguma das irmãs. E a escritora ainda faz mais uma menção sobre privilégios. Um dos meus momentos favoritos do livro é uma discussão entre Anne e o Capitão Harville sobre quem esquecia mais rápido um amor vivido, homens ou mulheres. A Anne diz para o Capitão. Nós certamente não nos esquecemos tão depressa quanto vocês nos esquecem. Talvez esse seja o nosso destino e não o nosso mérito. Não conseguimos agir de outra forma. Vivemos em casa, tranquilas, isoladas e somos dominadas por nossos sentimentos. Já vocês precisam se esforçar. Eles continuam discutindo sobre quem esquece mais rápido um amor, ao que o Capitão Harville diz. A Anne responde. Jane Austen ainda fala daquelas pessoas que ascenderam socialmente por mérito ou por sorte. e não por herança. Como no caso do Almirante Croft e do Capitão Wentworth, que fizeram fortuna na marinha durante a guerra. Aquela foi uma época em que muitas raízes sociais foram mudadas. Como as do antigo rico, no caso Sir Walter Elliot, que deram lugar ao novo rico, no caso o Almirante Croft. Claro que a alta nobreza torcia o nariz para esse fato. Então que por fim a história fala de retorno, de segundas chances. Aquilo que dá um quentinho no coração, sabe? Aquela ansiedade à espera de um final feliz. Eu li esse livro no início do ano passado e quando peguei essa edição para ler apenas os extras, eu acabei lendo tudo de novo numa tarde. Porque a escrita da Jane Austen é muito fluida, considerando que aquela época era muito comum escritas muito extensas, muito detalhadas. E que hoje em dia deixa tudo muito chato, sabe? Eu também acho a forma dela escrever muito clara, limpa e que não costuma deixar a gente confuso. Mas eu acho que o que me faz ficar lendo capítulo após capítulo é mesmo o ritmo. Porque ela consegue equilibrar muito bem os momentos. Olha, eu acho ela mestre nisso. Apenas que em persuasão, o final foi numa velocidade diferente do resto da história. Os acontecimentos finais ocorreram mais rápido. E esse é meu único porém em todo o livro. E isso com certeza foi provocado pela piora da doença dela. Eu não mencionei, mas ela já estava doente quando estava escrevendo esse livro. Então acredito que ela se apressou para que pudesse terminar o romance. Afinal, esse foi o último romance completo dela. Tanto que ela faleceu em 1817 e o livro foi publicado em 1818. Enfim, aliado ao fato de que eu adoro a escrita dessa autora e que fui sem expectativa nenhuma para essa leitura, tudo isso contribuiu para que eu amasse esse livro. E essa edição é ótima porque é comentada, vem com uma apresentação excelente e ainda tem as duas novelas Lady Susan e Jack Ellis. Aliás, se você for ler nessa edição, eu sugiro que não leia a apresentação antes de ler o livro porque isso pode estragar a sua experiência de leitura. Ali tem muita informação que acho que algumas pessoas podem considerar spoiler. Bem, para quem também gosta da escrita da autora e para quem gosta de romances nesse estilo do período da regência inglesa, acredito que também vai gostar dele. E não vem me dizer que é cheio de clichês porque, olha, Jane Austen é a mãe dos clichês. Tudo veio dela. Mas é isso, comenta aí se você já leu esse livro ou se está afim de ler. Bora conversar. Eu vou deixar lá na descrição um link de compra com as opções de edições disponíveis para esse livro. E comprando por esse link você ajuda muito na manutenção do canal e não paga nada mais além do valor da sua compra. É isso, obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!